Eu fico olhando a nossa imagem, é bacana, né? Bacana, né? Isso é que é bacana, uma das cocurujas que a nossa companheira está nos assistindo também. E no Igreja de Você de hoje, a nossa camisa nasci para salvar a alma jovem. Então, a nossa meta, o nosso foco dos jovens sarados é ir atrás de mais e mais jovens para Deus. Então, jovens sarados são jovens que também foram machucados, mas que tiveram uma experiência com Deus e hoje estão aí lutando para sarar a alma. Quem consegue romper isso e como conquistar quem está nos assistindo para ele poder mudar de vida. Primeiro, a nossa marca é a alegria, né? A alegria é tudo, a acolhida, mas mais do que qualquer coisa que a gente venha fazer é o próprio... O jovem sarado, eu sou um batizado, eu sou um jovem sarado. Eu sou um batizado, eu sou um batizado, eu sou um batizado.